Nada é melhor que te ver chegando Depois da briga à toa, diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você, a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias O coração fica naquela Paro, não paro, eu entro em choque Ficar sem te ver é abusar da sorte Porque eu sou desse risante saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu passo Porque eu sou desse risante saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu passo